Olá, o Jornal da UFSM está no ar. Na edição de hoje você vai conferir como está organizado o movimento estudantil na UFSM. Melhora do ex-reitor da UFSM, Armando Valandro, promoveu diversas autoridades em Santa Maria. O Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio gera custos no Centro de Educação. E ainda, oportunidades na UFSM e a previsão do tempo. Ocorreu ontem, às quatro e meia da tarde, a Assembleia Geral dos Estudantes, organizada pelo DCE, Diretório Central dos Estudantes. A reunião ocorreu no auditório do prédio 18, aqui no campus universitário. As pautas foram transporte público em Santa Maria e informe sobre o boate do DCE. E por falar na Assembleia dos Estudantes, o assunto agora é movimento estudantil. Confira agora como ele se organiza na nossa universidade, na entrevista com Mariana Fontana, da Coordenação Geral do DCE da UFSM. Bom dia, Jair. A nova gestão do Diretório Central dos Estudantes aqui da UFSM assumiu logo em dezembro, ali no início de dezembro do ano passado. Eu estou aqui com a Mariana Fontora, que faz parte da Coordenação Geral do DCE, junto com mais três colegas. Bom dia, Mariana. Bom dia. Como é que tu destaca esse processo eleitoral que colocou vocês nessa gestão? Pois é, esse processo eleitoral começou desde setembro do ano passado, com conversas, enfim. E aí as eleições se deram em 13 de novembro. E foi um processo longo e bem acirrado. Éramos duas chapas, a gente tomou posse um mês depois, quase, com várias... Foi indeferida, urnas, enfim, várias questões, mas saímos vitoriosos desse processo. Enfim, na campanha a gente debateu muito o modelo da universidade que a gente quer, o futuro da universidade, tanto pela nova administração da reitoria, que a gente colocou uma esperança nessa mudança. E eu acho que é isso, a gente tentou debater o modelo da universidade que a gente quer, o modelo da assistência estudantil, o modelo de democracia, com a própria constituinte e... Estatuinte da universidade, se der para cortar também. E como é que tu destaca os desafios para esse ano, os principais desafios da gestão para esse ano? Bom, a gestão passada, ela durou mais do que o previsto por causa da greve. E aí com isso, a greve de 2012. E aí com isso a gente vai ter que retomar algumas coisas que não foram feitas no ano passado, por causa que a greve interrompeu e que não foi possível fazer. Como, por exemplo, o Congresso Estudantil, que vai ser realizado no início de junho. Enfim, vários debates em relação à assistência estudantil. Vai ter o Congresso Nacional e Estadual de Assistência Estudantil, puxado pela UNE, pela União Estadual de Estudantes Livres, o E.L.I.V. E como várias questões que dizem respeito à nossa universidade. Como, por exemplo, 50% das cotas, que teoricamente é para ser só para 2016. Mas a gente vai tensionar para que seja feito já agora, no próximo vestibular de 2014. Sobre esses protestos que estão acontecendo no Brasil atualmente, qual é a posição do DCE sobre eles? Bom, a gente entende que é um momento em que a juventude sai para a rua. A nossa juventude, a nossa geração nunca tinha vivido um momento desse. E aí, então, é um momento em que a gente deve disputar essas ruas, porque os setores conservadores da sociedade, principalmente a mídia hegemônica, disputa e sai para a rua também, pautando o seu projeto. E aí a gente tem que disputar essa juventude também, pautando uma reforma política, como, por exemplo, o plebiscito popular constituinte, que vai se dar de 1º a 7 de setembro. Então, pautando uma reforma política que, ano passado, 78% da juventude que foi para as ruas disse que é a favor de uma reforma política. Então, é uma pauta unitária que chama a juventude para construir. E eu acho que a gente tem que estar do lado dessa juventude, lutar junto e ir para a rua junto. É isso aí. Valeu, Mariana. Obrigada. Voltamos ao estúdio. Jair, olha lá. E uma palestra no Cefed terá como tema a relação entre sono, saúde e comportamento motor. O grupo de pesquisa em aprendizagem motora realiza na sexta-feira a palestra com o professor Érico Felden Pereira, da UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina. A atividade inicia às 2 horas da tarde, no auditório do Cefed, Centro de Educação Física e Desporto. A editora da UFSM acaba de lançar uma promoção nas compras pelo seu site www.ufsm.br.editora. Vários títulos estão com desconto de até 50%. A promoção é válida em todo o território nacional, com encerramento no dia 11 de abril. Vamos agora a um rápido intervalo no retorno. Voltamos com mais notícias sobre a UFSM. Tchau, tchau.